Todo tesouro teu vai adorar a Deus Adorar a Deus vai além das emoções É o Santo Espírito tocando e transformando os corações Pois a unção e o poder do seu olhar Nos faz sorrir, nos faz chorar, nos faz perder para ganhar O vaso de abastro tem que ser quebrado E o pessoal tem que ser totalmente derramado Só reconhece a trajeta do tempo que recebeu Entregaria no amor Todo tesouro teu Pagadoria de Deus Pagadoria de Deus Pagadoria de Deus